E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, John Lucas Pires, saída de bustos, renovação de Rafinha, mais sobre a reformação de São Paulo e Rogério Senna ganhando penos por eles. Então, vambora para o vídeo. Você tem que ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisa aparecer. Luizão, né? Que é da base e que tem os contratos encerrados em dezembro e que não quis renovar, que deve ser colocado lá no mercado inglês. São Paulo não tem nem autonomia sobre a situação do Luizão. Aí não é uma questão de reformulação, é uma questão de necessidade. Nessa quinta-feira surgiu a informação de Santos de que só vai haver negócio se o São Paulo comprar o John por 8 milhões de reais. Uma pessoa do São Paulo me ligou para falar, Nicola, se esses são os termos, não vai haver negócio. São Paulo não vai, em hipótese alguma, desembolsar 8 milhões de reais para contratar o goleiro do Peixe ou sair o negócio por uma troca ou não tem acordo. São Paulo está tentando oferecer jogadores compatíveis ao John. E por compatíveis, entenda-se atletas que não são titulares. São Paulo segue on no mercado e agora a tentativa, mais uma vez, nessa janela que vai abrir em janeiro, é do goleiro John. Só que, além do goleiro John... Mas ela está rendendo, hein? O técnico Rogério Senna também pediu para analisar Lucas Pires, jogador do Santos. As diretorias de Santos e São Paulo estão conversando, já mais de uma conversa aconteceu. Inclusive, o Santos tem ciência de que o Lucas Pires pode entrar nessa jogada, nessa troca, enfim, nessa negociação. Porém, o São Paulo precisaria colocar alguns jogadores para que o Santos pudesse analisar. Na minha apuração, conversei com algumas pessoas ligadas ao Santos, como você, com pessoas ligadas ao São Paulo e até mesmo pessoas ligadas aos jogadores. E existe essa possibilidade. Eu estou falando em possibilidade, nada que é 100% cravado. Mas Luan, Patrick e também o Nicão. Possibilidade de Nicão e Patrick? Muito difícil, porque são jogadores que foram contratados na última temporada e chegaram para ser protagonistas. O Nicão teve aquele problema todo, que ficou muito lesionado, não conseguiu se desenvolver ao longo da temporada. E o Patrick teve aquela situação com o Roger Senna, mas o São Paulo já tinha dado como certo, assim, que ele não sairia na próxima temporada. São jogadores que, para, de repente, acontecer alguma negociação, vai depender muito dos atletas, da vontade dos atletas de querer trocar de clube, de querer, de repente, deixar o São Paulo. Isso vai contar muito. A questão do Luan, é um jogador que é muito identificado com o São Paulo, está chegando agora, voltando de lesão, teve alguns minutos, fez gol, inclusive, na última temporada e está querendo voltar e querendo mostrar serviço no São Paulo. Então, é uma situação de análise, de entender os próximos passos, mas o fato é que o São Paulo tem interesse nesses dois jogadores. Ela está até treinando, voltou antes das férias. O São Paulo espera também o outro lado, que é o São Paulo. Tudo vai depender muito das conversas que devem acontecer nas próximas semanas. Vamos ver se vai acontecer. Existe otimismo dos dois lados? O São Paulo quer um goleiro. O São Paulo, a pedido do Rogério Senna, olhou também para o Lucas Pires. Há um otimismo de que o negócio possa acontecer, mas vai depender muito de conversas e de próximos passos. Quero saber os comentários de vocês. Deixa aqui se vale a pena fazer toda essa foto. Essa de otimismo já não cai mais. São Paulo conta aqui para dizer o que o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o São Paulo, o Tricolor, pague R$ 3.900.000 ao Grupo Diz. Essa grana deveria ter sido paga quando da transferência do Ganso para o Sevilha lá atrás. O valor era menor com correções. Toda hora parece uma dívida incrível. O São Paulo tem 15 dias para fazer o pagamento. Para fechar o giro de notícias, o Atlético Paranense entrou na briga pelo Mendoza, atacante do Ceará. Já contei para vocês que o São Paulo vê no Mendoza um dos grandes alvos, um dos grandes potenciais do mercado. Também especularam sobre o Palmeiras. Não há nada do Palmeiras. São Paulo, Atlético Paranense e o clube russo são os maiores interessados no colombiano. Então, para a gente correr esses anúncios e até antecipações de não permanências, contratam os caras até o final de dezembro. 45 dias antes, tchau, tal, tal, tal. Por ser um dos poucos times em que o técnico continua, já está há muito tempo no clube, e que tem uma ideia do que fazer com tal, e tem uma avaliação completa do elenco atual, e da base o São Paulo está tentando, enquanto todo mundo está lutando por técnico, o São Paulo, e está um monte de gente mesmo, né? Sim. O São Paulo tenta ganhar, para quem não tem grande fortuna, quanto mais você conseguir agilidade para ter essa reformulação em andamento, melhor. O São Paulo espera ganhar tempo até o começo da pré-temporada que vem. O Rogério falou, né? Vamos ver em 2 de janeiro. É quando ele vai começar a pré-temporada. E o São Paulo espera ter o elenco já, pelo menos, não pronto, delineado. Certo. Agora, uma coisa que a gente falou no último vídeo, que esse áudio me confirmou, é assim, a etapa dos recorços, sem muita grana, tem aquela coisa, tem aqueles alvos básicos. Times que se ferraram na temporada, que estão com pouco poder de barganha, tipo o Ceará, né? O Rogério adorava jogador do Ceará, quando era do... Aliás, o Rogério indicou dois jogadores do Ceará, um deles, numa posição meio carente no São Paulo, mas que não foi mais falado. Não sei se é alvo agora de novo, era o Fernando Sobral, que é o segundo volante, fortão, aquele jogador físico. Sim. O Ceará está nessa situação. Por exemplo, na Ceará, por exemplo, e a questão das trocas. O São Paulo, o histórico do São Paulo em trocas. Eu acho que... Tem muita gente... A troca boa do São Paulo foi o Pita, pelo Zé Sérgio e, sei lá, o Humberto lá atrás. Não vai me falar a troca do Jadson pelo Pato, que eu não aceito. Nem a 5x2 do Cruzeiro, que todo mundo acha legal. O Serginho, o Belete, que está agora na categoria de base. Os cinco caras que foram para o Cruzeiro foram campeões da Libertadores. Então, né? Verdade. Então, troca. Tipo, o Patrick Lisieiro, aquela... Ih! Ah, não. Sim. Eu engoli um grão de arroz aqui e não sai. É e culpica. Então, o São Paulo vai para as trocas tentar trocas. E está conversando com outros clubes sobre isso. Então, mas vai ser essa turma aí, né? Vina, Fernando Sobral, esses caras... Não, o Vina... Vina, Vina, eu estou chutando. Esse Vina é o mais... O Vina... Fala, eu estou chutando. O Rogério nunca foi... Fã. O Vina é muito... O Vina é idêntico ao Luciano. É. Ele é um jogador... É... Mediático, tem conexão com a torcida. E é aquele jogador que é... Não é exatamente centroavante, não é exatamente 10, não é exatamente lado do campo. Então, seria um outro Luciano com a mesma idade, aliás. O Luciano é mais... O Luciano até tem mais recursos, eu acho. É. Bom, então é isso. Mais sobre reforços, eu fiz isso. Trocas, trocas. Trocas. Ah, posições, posições. Vamos lá. Posições. Tá sabendo. São cinco prioritários. Não tô nem... É... Vai. Cinco prioritários na minha análise. Na análise deles, quatro prioritários. Porque eu acho que o... O... Deixa eu falar eu, você fala se eu tô certo. Oi? Goleiro... Goleiro. Goleiro, zagueiro, lateral esquerdo e... Não, não. Então, é... Então, vamos lá. Na minha avaliação, lateral esquerdo, pra mim, será necessário, embora não seja uma prioridade atual, porque eles contam com a adaptação do Ligeiro na posição. Zagueiro não vai ser a primeira... O primeiro alvo. Porque eles contam com... Arboleda, precisa ver, vai pra Copa, enfim, como... se recuperará da lesão. Diego Costa, como se recuperará da lesão, tem de Nietzsche... Ferraresi, Léo e Beraldo. Beraldo, tá. Se o Léo sair, tiver uma proposta... O Léo tem contrato longo. Se tiver uma proposta, o mercado francês, aí o São Paulo vai atrás de um zagueiro. Tá. É... Mas não tá nem a lateral esquerda, nem a zaga como prioridade normalmente. São quatro outras prioridades. Goleiro é um. Ah, tá. O que mais? Volante, é... Forte, que poderia ser o Colorado, é outra. É... E aí eu falei, esse jogador do Ceará, foi falado o Iago Felipe do Fluminense. Isso. Jogador que joga, o Versace, sei lá. E aí os dois caras de lado. Goleiro, volante, os dois caras de lado. Ainda mais que tá saindo o Marcos Guilherme. Sim. Aí, né, quem? Tentar esses quatro alvos. O goleiro é muito difícil, porque é difícil você vai trocar alguém por um goleiro, né? É. Mas nas outras posições, talvez trocas ou mínimos investimentos. Agora falar sobre Alexandre Pato. E a história de que o Pato mais uma vez tenta cavar seu retorno ao São Paulo. O Pato deu uma entrevista respondendo sobre o Tricolor e disse o seguinte, abre aspas, sempre vou torcer pelo São Paulo. É um time muito bacana. A gente não sabe o que vai acontecer, mas o São Paulo sempre terá um espaço no meu coração. É a típica declaração de alguém que gostaria de voltar ao Morumbi. Alexandre Pato, que recentemente já chegou a assistir a um jogo do São Paulo no Morumbi, no camarote do Júlio Cazares. Ele não esconde de ninguém, das pessoas mais próximas, daquelas que ele não conhece, que se dependesse só dele, retornaria ao São Paulo. Tem contrato, ou não, melhor, não tem mais contrato com o Orlando City. Esse vínculo foi recentemente encerrado. Ele não pode jogar por enquanto. Está se recuperando de uma cirurgia no joelho. A tendência é que esteja de volta entre fevereiro e março. Essa história não termina, hein? Essa história não termina, hein? Na cidade de São Paulo, na clínica do Joaquim Graff. Só para lembrar que o Pato tem muito moral com dirigentes do São Paulo, porque quando deixou o Tricolor, não exigiu absolutamente nada do que tinha a receber para frente. Ele só ganhou aquilo que tinha combinado, que o São Paulo já lhe devia. Bacana da parte dele, né? Casos bem diferentes, por exemplo, em relação ao Daniel Alves, que sempre se declarou São Paulino e quando foi embora exigiu uma série de compensações financeiras do que ainda tinha para receber até o fim do contrato. O Pato nunca se declarou torcedor do São Paulo, mas teve essa atitude bastante bonita. O que pega contra o Pato no São Paulo é Rogério Senne, o técnico do Tricolor, entende que o Pato, por conta da verdade, por conta da característica e por conta das limitações físicas, acrescentaria muito pouco. Estou para te dizer que acho difícil que o Pato volte ao Monobi em 2023, se de fato não houver qualquer avanço. O Pato pode continuar no Brasil, se existirem propostas ou voltar aos Estados Unidos. E aí, pessoal? Estou de volta. Tinha dado uma esfriada no mercado. Falei, vamos dar uns dias aí de folga para vocês aí, pessoal do canal. Mas foi mera impressão na madrugada de quinta para a sexta, na Ruel Bustos, se despediu do São Paulo. É isso. É isso. Se despediu disso. Postou um Twitter e deve estar indo em direção ao Tadgeres da Argentina. Vamos falar o quê? O cara ganhava 700 mil por mês, veio do Manchester City, veio com uma pompa imensa. E o Tadgeres simplesmente não tinha o seu jogador. Mais uma história mal contada no São Paulo Futebol Clube. Mais um que sai. Ainda mais a folha de pagamento aí reduz. Então, assim, já não dá para reclamar, né? Como disse o Sarnado, o Tironi ainda tem mais gente para sair. Tem Luizão, tem Igor Gomes e companhia. O São Paulo aí que está tentando o John e também o Caspiris do Santos. Está otimista, mas essa questão de otimismo, como eu disse também, eu já conheço essa história, né? Tinha otimismo pelo Sotedo, entendeu? Então, assim, está difícil esse mercado da bola de São Paulo. Está complicado, mas... Vamos ficar de olho nas novidades. Novidade também desse fim de sexta-feira, que o Rafinha renovou. Já era esperado. Renovou por um valor inferior. Achei bacana. Sabe também que não tem esse mercado gigante. Mas, né? É complicado, né? Mas vamos lá. Ficar de olho no mercado de São Paulo. São Paulo que também está de olho em Mendonça. Está de olho em jogadores, principalmente do Ceará, jogadores ali de Série B, como o próprio Gabriel Povedo, mas a equipe portuguesa que é venda, o São Paulo que é empréstimo. Gente, o São Paulo está sem bala na agulha. O que também é um pouco inexplicável em decorrência das diversas vendas que teve. Há uns unsus também que o São Paulo vai pedir mais empréstimo. Aí, do nada, vem outra dívida com relação ao Gomes, que jogou lá no Júlio de São Paulo. Quer dizer, é complicado, né? É complicado. Mas o que me chamou mais a atenção era ser apanhado de notícias de mercado da bola, divisão com relação à reformação de São Paulo e tal. É o Rogério Ceni ganhar plenos poderes, né? Parece que a moeda caiu para cima, né? Porque tudo bem que ele talvez seja o menor dos culpados, mas ele também tem responsabilidade na temporada que foi o São Paulo. E ainda assim, ele vai fazer uma limpa ali. Vai ser o cara que vai mandar quem sai, quem fica. Então, assim, o São Paulo está ficando muito na mão de um treinador. O Rogério Ceni não tem a moral e não mereça pela história, principalmente como jogador. Como técnico ainda está começando, mas... Cada vez mais o escudo do Cazares, né? Vai ganhando poder, vai ganhando tamanho. Veremos como se eu trabalho esse ano. Novamente, as contratações estão todas na mão do Rogério Ceni, então não dá para ficar reclamando. Já sabe o cenário financeiro, não dá para ficar reclamando. Então, veremos, mas... Vamos ver aí. Vai ter muita novidade ainda, mas com o Rogério Ceni mandando e desmandando. Não tenha dúvidas aí que o São Paulo não vai ficar sem notícias ainda no final desse ano. Então é isso, pessoal. É o São Paulo se movimentando ainda com a Copa em primeiro plano, mas aí a gente corre atrás, vai buscando novidades e notícias do nosso tricôrta, ok? Eu sou o Marcelo Mazarra do canal Mazarra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, ok? Saludações e glores, um ótimo saludo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, o ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E aí